Música Santo Antônio fez uma partida realmente para mim a melhor partida desde o campeonato contra o esporte achei ele um pouco preso, amarrado contra o Chivas, hoje para mim foi a melhor partida e tinha chance de classificação ainda até que acho que no primeiro tempo foi melhor o Santo Antônio e infelizmente o Santo Antônio caiu de produção no segundo tempo e o Cruzeiro deu uma crescida, mas acho que o resultado foi justo, um a um, foi um resultado que não beneficiou a ninguém porque terminou desclassificando totalmente os dois da competição, que é uma competição de uma vitrine para o futebol nacional por aqui mesmo você vê muitos jogadores que tem talento e vão sair daqui para outros clubes de uma maior tradição no futebol brasileiro inclusive eu estou aqui desde a semana passada viajando, já percorri acho que 1500 quilômetros por aí e já estou com alguns jogadores já com previsão para levar para outros clubes que eu tenho parceria no Brasil e acho que está de parabéns tanto a Bahia e Salvador com esse campeonato Meu nome é Fábio Mesquita, trabalho, sou advogado, tenho uma agência de direito esportivo sou advogado de direito esportivo, tenho uma agência chamada www.easyplay.com.br que o domínio já está comigo, mas só entra em funcionamento a partir do 20 de julho já tenho três jogadores, cinco jogadores no Santa Cruz, que são os dois gêmeos Lucas e Pedro, François, Ismael e Felipe no esporte o goleiro Juninho é meu, o empresario ele e lá também o meu atacante que se machucou